Oi gente, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Hoje sai o vídeo da comunidade, que é a despedida do Nil, né? O último vídeo que ele gravou com a gente antes dele ir embora pra Europa. E eu vou deixar aqui o link pra vocês assistirem, deixar o like lá. E o Nil, como vocês sabem, é uma pessoa que tá no meu canal há muitos anos, né? Uma pessoa muito querida, que passou por muitos perrengues comigo. A gente passou por muita coisa juntos. E quando ele me falou que ia embora pra outro país, né? Tentar a vida, trabalhar, sair desse mundo que ele vivia aqui, né? Que às vezes ele dizia que achava as coisas mais confortáveis pra ele, por ele ter sempre a ajuda de uma pessoa aqui e outra ali. E ele queria buscar um amadurecimento profissional pra vida dele. Eu falei pra ele, né? Questionei as possibilidades que ele teria se ele continuasse aqui fazendo o trabalho que ele faz. Mas ele optou por realmente viver intensamente a vida dele, né? Em um mercado de trabalho totalmente diferente que vocês que acompanham ele nos stories veem. Que ele faz várias coisas, né? Teve um dia que eu tava assistindo as stories dele, ele tava trabalhando de delivery. Então assim, ele é uma pessoa muito esforçada. Eu desejo muito que ele dê certo. E o Nil abriu um canal onde ele conta essa vivência que ele tá tendo em outro país, né? Eu vou deixar aqui o link do canal dele pra vocês assistirem, acompanharem como é que tá sendo a vida dele lá fora, né? Nil, eu tô morrendo de saudade de você, tá certo? Eu espero que muitas pessoas se inscrevam no seu canal. Que dê essa oportunidade de conhecer o ser humano lindo e maravilhoso que você é. E sinceramente, desejo sim que você dê certo. Mas que você volte um dia, porque a gente fica morrendo de saudade de você aqui. Não só eu, como sua família, sua mãezinha que manda áudio todo dia. A mãe dele é uma fofa, viu gente? A mãe dele é uma fofa. Então assim, é... Eu sinto muita saudade das nossas cachorradas também. Mas eu quero que você esteja feliz. Onde quer que você esteja. Quando a gente gosta de alguém, não importa o que essa pessoa vai fazer da vida dela. A gente só deseja que ela seja feliz. Eu vi uma pessoa ou outra, né? Questionando. Nossa, a Rita de Cássia saiu da comunidade, mas ela teve um desfecho pra história dela. Ela teve uma despedida. Por que que os outros personagens... Não, gente, é porque nem todo mundo sai do elenco e se dispõe a fazer uma última apresentação. A dar uma última oportunidade pra aquele personagem ter um desfecho na história. Então assim, se o ator quer sair da comunidade... E ele não quer... Teve atores, gente, né? Falando aqui um pouco sobre o trabalho, né? Sobre o meu trabalho. Que já saíram das gravações e nem me deram satisfação. Teve uma pessoa que saiu do elenco e avisou pelo WhatsApp num grupo lá com o pessoal. Não veio nem falar comigo. Então assim, se essa pessoa não tem consideração pelo trabalho que eu faço, por que que eu tenho que ter consideração por ela, né? Então assim, o Nil, eu tenho muita consideração por ele. Ele sempre foi uma pessoa muito responsável. Que pegava o texto, decorava, ia lá, se esforçava. Então assim, não tinha por que eu não dar um desfecho pro personagem dele. Eu queria muito ter dado um desfecho pro Betão, o personagem da Sara. Só que a Sara me mandou uma mensagem dizendo que não queria mais. Então, pô, eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar a pessoa? Não, não vou. Só agradeço, agradeci e pronto. Fiz os vídeos lá. Criei os roteiros sem a participação do Betão. Que pra mim foi uma falta muito grande, né? Porque eu adorava o Betão. Eu achava incrível o personagem que a Sara fazia. A Sara também é uma mina muito talentosa, né? Que deixou um buraquinho ali na comunidade. Que eu já falei pra ela que a oportunidade vai sempre existir quando ela quiser voltar um dia. Se ela quiser voltar e se sentir bem, voltar. Mas assim, as pessoas também têm os motivos dela. Têm a vida delas. Eu não tenho como obrigar ninguém a ficar. Teve pessoas também que eu tirei, né? Porque falavam muita besteira. Não se dava bem com o elenco. Fazia confusão. Então assim, se essa pessoa não se mantém bem em grupo. Eu não vou ter como manter ela trabalhando comigo. Porque eu trabalho com muita gente. Esse desfalque nos vídeos não foi só na comunidade. A gente também tava vindo com um trabalho aí muito importante. Que era As Aventuras da Esmeralda. Que era incrível. A gente vai gravar a quinta temporada de The Walking Agreste esse ano ainda. Se Deus quiser, né? E eu cria vergonha na cara de começar a escrever o roteiro. Mas a gente vai permanecer com As Aventuras da Esmeralda. Só que sem a Esmeralda, né? Porque aquela história da criança mal educada, mal criada. Isso existe em muitos lugares, né? Tem muitas crianças por aí com aquele nível de Esmeralda. Então assim, eu vou procurar um desfecho pra essa história da Esmeralda permanecer lá no canal. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Tô procurando o personagem pra substituir. Fazer a irmã da Esmeralda, né? E é isso, gente. Trabalhar, né? Vamos trabalhar. Pra quem pergunta sempre pelo Seu Joaquim. Gente, tô morrendo de saudade do Seu Joaquim. E foram muitas coisas que aconteceram na minha vida nos últimos tempos. Vocês sabem que eu tô morando agora em outro local, né? Em outra cidade. E eu tive minha perda. Pedro pegou Covid. Gastrei a Estite. Gastrei a Mel. Tem a correria do meu trabalho. Mas eu vou sim tirar um dia pra ir lá e matar a minha saudade dele. Levar minhas cachorras pra ele conhecer. Que eu tenho certeza que ele vai amar elas. Ai, gente. Muita saudade do Seu Joaquim. Muita saudade mesmo. Às vezes me dá vontade de voltar a morar lá perto dele. Só pra todo dia encher o saco dele de manhã. Eu vi o Nil agora emocionada nos stories dele, né? Sobre a despedida da Rita de Caça. E quando eu tava escrevendo o roteiro pra despedida da personagem dele, eu tentei colocar nesse episódio coisas que ele viveu dentro do personagem e deixar algo mais emocionante, né? Eu sei que o meu canal, ele tem o objetivo de entreter as pessoas para o riso, né? De forma bem humorada, né? É um canal de humor. Mas muitas vezes a gente consegue emocionar o público com certas coisas, né? Que ficam, né? Além do humor, né? Tem toda essa emoção. E eu acho que ficou lindo a despedida da personagem da Rita de Caça. E a gente sempre deixa um buraco ali pra aquele personagem poder voltar, né? Todos os personagens, né? Eu sempre deixo um buraco pra todos os personagens que já saíram poder voltar. E eu espero que vocês tenham assistido e tenham gostado. Porque foi... Eu coloquei o meu coração na hora que eu escrevi.